Agora eu queria falar com você que é dono de um site, investiu, montou um super site maravilhoso, fácil de acessar. Só que tá meio parado, meio devagar. Vamos fazer o seguinte? Uma parceria com o ShopTour. Você vai turbinar o seu site e vai ficar feliz da vida. Entre em contato com a gente, você vai gostar.